E tá chegando mais um sucesso Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos Chegando um sucesso na maneira aí Dois serranos Amando, beijando, assim nós viajaremos Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos para sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos Eu vim aqui pra cantar um planeirão E ver a prenda tona do meu coração E ver a prenda tona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um planeirão Vamos dançar, minha gente, um planeirão A noite inteira, delegaita e violão A noite inteira, delegaita e violão Vamos dançar, minha gente, um planeirão Eu quero ver todo mundo no salão Pra ver quem dança, mais bonito, vaneirão Pra ver quem dança, mais bonito, vaneirão Eu quero ver todo mundo no salão E no fim do bairro No fim do bairro, me despeço e vou-me embora Atrotesito, no fim do bairro, me despeço e vou-me embora Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barco e bebi por cem Mas nem por isso eu adivinho que pare nela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei não bebo e nem fumo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que andei me perguntar Por qual motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barco e bebi por cem Mas nem por isso eu adivinho que pare nela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Ah, 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 oh, oh, oh Estou sofrendo tanto por esse amor Ah, 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 oh, oh, oh Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou E o telefone ela não atende Quando sabe que sou eu O bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Pra acalmar Meu coração Estou sofrendo tanto por esse amor A minha dor Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou Ela apagou E o telefone Ela não atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Eita coisa linda Que povo animado Que festa bonita Que baile bacana